Salve redenção de la serra! Olá galera, tudo certo? Eu sou o Thelmo dos Anjos, estou aqui para o meu primeiro vídeo do meu canal, depois de tantos meus amigos ficarem na minha orelha, Thelmo, você tem várias histórias, você sabe de um punhado de coisa aqui de redenção, monta o seu canal, o canal, qual que é a proposta dele? Primeiramente valorizar a redenção da serra que está esquecido do mapa, se depender de mídia, se depender daquele tapa olho que fala, eu valorizo, valoriza merda nenhuma que não fala de redenção, nhenhenhen, puxa saco de São José, então a gente tem que botar a cara a tapa para falar da nossa cidade para valorizar, hoje eu vou contar aqui um caso, eu diria um lance, que eu tive com ela, Paula Torre, aqui em redenção da serra, o show que de abelha fez aqui em 89, histórico dia de redenção, e eu estava lá, e a gente teve o lance, se vai saber daqui a pouco, roda a vinheta! Yeah, estamos de volta aqui, hoje uma história inédita para vocês aí, que muitos desacreditam aí, isso aconteceu em 89, foi quando eu conheci ela, instinto, Kid de abelha, sonzeira, veio, fez um puta show, foi no salão dos idosos ali, teve janta no dia, estava de boa, rolando o Kid de abelha, fiquei ali na terceira fila ali, na fila do gargarejo, do cuspidela, se é que você me entende, acabou o show, fui para o camarim, olhei para ela, dei um visor naquela calça, falei, colega, está faltando uma coisa aí, visual, essa calça sua aí de McDonald's, não está valorizando esse lourão, a menina já ficou meio assim, e que que é isso, que cara é esse, que que aconteceu? A menina pegou meu telefone, não parou mais de ligar para o maluquinho aqui, até que um dia ela colou na porta de casa, estava em frente de casa me chamando, calmo, calmo, saí para ver qual que era a Paula Torres, já me deu um beijão na boca, eu falei que mulher é essa, meu compadre, senta aqui, quero te falar uma poesia, uma música que eu fiz, eu falei, que isso Paulinha, mas já, já, já fomos no botequinho ali da esquina, o botequinho do Thiago, já fomos tomando uma cachaça, a Paula gosta de uma cachaça, foi enchendo a cara e a desgraçada bebe, bicho. Daqui a pouco pegou um papelzinho lá e falou assim, escreveu uma música, viu o que você acha, disse que eu fico a muda, faz cara de mistério, eu falei, eu acho que essa música é para mim, na época era um pouco mais agressivo, mandava uns cala a boca para mim, cala a boca, fazer aquele olhar de Antônio Fagundes, apresentando o Você Decide, sabe, a coisa misteriosa, meio Pablo, fala a boca. A Bunga Vila falou assim, deixa eu ler o resto para você aqui, Thelmo, tira essa bermuda que eu quero você sério, tá falando de quem, é do Thelminho aqui, porque eu usava uma bermudinha do Bob Esponja, Solos de guitarra não vão te conquistar, olha para quem que era essa ideia, que na época eu tinha uma Gibson, Captador Sender, 68, assinado pelo Johnny Satriani, quem manja de guitarra sabe do que eu estou falando, outra guitarra, Stratos, Les Paul, eu já estava com o solo, já querendo criar ele, eu falei, eu sei, vamos colocar a música nessa música aí. Diz pra ficar muda, faz cara de mistério, tira essa bermuda que eu quero você sério, A mina pirou, falou assim, assinei meu amor, tira essa bermuda que eu quero você sério, Pô, louca atrás de mim, me ligando e tudo mais, aí chegou o dia, aquele tal de Israel do saxofone, chato, pra cacete, chato, eu falei, não vai ter esse solo não, porque tem que ter um solo do meu saxofone. Enfim, aconteceu tudo isso, a gente ficou no lance puta gostoso lá, aí quando eu fiz esse solo aí, o que é que aconteceu, alguém ouviu, não sei da onde foi, e plagiou o meu solo, tal de Slash. Essa é outra história que eu vou contar pra vocês no meu próximo vídeo aqui, não esqueça de dar o joinha, compartilha com seus amigos. Beijo, ele é o de la Sierra! Uhuuu!